Obrigado pelo convite, primeiro, e é ótimo durante esse tempo da pandemia ter uma oportunidade de trocar ideias, falar um pouco do meu trabalho, o meu processo, o desenvolvimento mais do meu processo, e eu acho muito importante que a gente tenha a oportunidade de trocar ideias, de falar de tudo, de falar de toda a sua trajetória, tudo porquê você é onde você é hoje, você analisa isso, você sabe raízes culturais, interferências, decisões, riscos que a gente toma, mas falhar às vezes, falhar é um grande educador, então primeiro eu vou falar que vocês precisam ter paciência comigo, porque o meu português é sempre, sabe? Às vezes eu evoluo ver uma palavra em inglês ou francês que eu falo bem, sem dar conta. Então, se eu falo uma coisa e você não entende nada, fala, interrompa, interfere com a minha apresentação, eu gosto disso. Então, eu sou um canadense, isso significa que há algumas coisas culturais sobre a sociedade canadense, mas faz bastante tempo que eu não moro no Canadá, entre 79 e 2010, eu morava em Paris, e me passava bastante tempo a Nova York e bastante tempo a Hong Kong e China também. Vamos falar disso mais tarde. Eu vou falar um pouco dos meus anos de 77, 78 a 83, 85, um pouco mais desse época, não porque eu acho que o meu trabalho foi mais importante lá, mas porque eu tive entre 27, 28 e 35 anos, e esse período foi o período onde eu tive mais crescimento do processo, mais encontros, mais saturação da minha cabeça com novidades. Então, eu acho que todo mundo tem períodos desse jeito, teve um outro em anos 90, um pouco, eu vou falar também. Mas, bom, eu, antes de apresentar coisas, minhas coisas, imagens e outras, eu vou falar um pouquinho durante 10, 15 minutos sobre o início da minha carreira, o porquê e como, o que eu acho importante. Então, eu sou canadense e eu sou um New Media Artist, um Artista de Novos Mídias. Então, a gente vai explicar isso um pouco. Artista, por quê? Para mim, um artista é um pesquisador do laboratório e o rato do laboratório ao mesmo tempo. É um, não é uma profissão, é uma missão. É uma missão um pouco estranha, onde a gente olha nós mesmos o dia todo, a vida inteira. Então, é complicado. Para New Media, eu entendo que eu trabalho com fotografia, vídeo, áudio, textos, no universo digital. E eu tento de criar narrativas, narrativas que refletem situações, situações que representam como eu vejo o mundo. É tão simples que isso. New Media Artist. Eu acho também, eu falei isso à Davi Lynn antes, eu acho que todo mundo que pratica, que usa fotografia, e, na realidade, é um documentalista. Quando pessoas me perguntam, às vezes, em entrevistas e coisas, como você faz uma descrição do seu trabalho. Ah, eu digo, e eu faço um trabalho documentário? E eles falam, você? O seu trabalho não tem nada a ver com documentário? Eu digo, sim, tem tudo. Só que tem algumas pessoas que documentam a percepção da realidade em volta deles. Eu documento situações que eu creio. Eu creio situações e eu documento essa situação, esse universo que eu creio. Mas eu documento. Eu acho que todo mundo. Então, minha educação formal não é da fotografia, não é da arte. Eu fui formado como economista em economia e matemática. Eu tenho mestrado no London School of Economics, em Londres. E essa educação formal teve um enorme impacto sobre a minha maneira de abordar fotografia. Sobretudo, inicialmente, mas mesmo hoje. Mesmo hoje. Porque o economista tenta explicar o mundo, ou pelo menos no mundo econômico, em isolando alguns parâmetros que ele acha chave, colocando juntos no modelo, que tenta explicar ou fazer uma descrição de como funciona essa economia. E eu sempre faço mais ou menos a mesma coisa. Eu tentei de isolar parâmetros-chave. Eu achei poderoso um relacionamento com o que eu quero falar. E de colocá-los juntos de uma maneira que me permitiu de explicar a minha perspectiva. Então, essa informação formal teve um grande peso no meu desenvolvimento. E, como eu falo, continue. Hoje, eu não vou falar muito sobre coisas técnicas. É inevitável que eu faça algumas menções dessas coisas, e não porque eu não acho que eles são muito importantes, muito mesmo, mas porque eles são escravos. Do lado técnico, é um escravo. Escravo de um conceito, de uma ideia. Ele deve ser escravo disso. Senão, ela começa a dominar. Enquanto ela domina, acabou tudo. A fotografia sofre disso bastante, mas a gente vai falar mais disso mais tarde. Eu sempre dividi coisas... É sempre difícil generalizar, mas eu sempre dividi o mundo da fotografia em dois grupos, grandes grupos. fotografia aditiva e fotografia sustrativa. Para aditiva, eu quero falar de fotografia, você começa com nada, e você acresce em uma imagem com elementos, e você construiu a imagem. Bastante trabalho de estúdio, uma fotografia é um exemplo de fotografia aditiva. fotografia sustrativa e mais fotojornalística, documentalista no sentido tradicional do termo. e preocupado com a eliminação da informação que a gente não quer entrar na imagem. de tentar isolar o que não é essencial. Hoje eu vou falar sobretudo de um trabalho aditivo, do meu universo. O que o Davi Lin falou, que você pode me interromper, que você pode interferir com o meu discurso, é verdade. Eu gosto de troca, eu gosto de perguntas. Eu não gosto da ideia que vocês são consumadores dos que eu falo, porque o século XXI tem um pouco de interatividade, pelo menos eu espero. Então, eu fui a Vancouver, eu nasci em Ontario, em uma pequena cidade, mas depois do meu mestrado em Londres, eu fui para Vancouver para um doutorado da economia. E eu fui muito decepcionado. Não para a qualidade da educação, mas para a perspectiva, a maneira como esse doutorado foi organizado. E depois, de um certo tempo, eu fui bored. Foi a monotonia total. E eu decidi mudar de ideia. Vejo uma publicidade por um curso do Laboratório Preto e Bronco, oito semanas, uma noite para a semana, três horas. Ah, vai mudar a ideia um pouco. Faz a inscrição. E no dia depois, na última aula, eu fui para a minha universidade, para a minha diretora de tese, eu perguntei onde eu assine para ir embora. e ele fala, não, você não vai embora. Sim, sim, eu vou embora. Não quero continuar. Ele pesquisa, ele pediu, você vai fazer o quê? O quê? Ah, ele vai fazer fotografia. Não sabia, não sabia que você teve essa paixão. Faz quanto tempo? Oito semanas. Ele fala, oito semanas, você vai deixar sete anos, oito anos de estudo, por uma coisa que você conhece só depois de oito semanas? Ele disse, vou, eu assine. E foi. Então, é esse pouco, eu falo de 75, o grande estrela popular da fotografia foi Ansel Adams. Eu acho que foi lá no, ele vendeu um Moonrise, não me lembro do título da obra, por 100 mil dólares, foi uma revolução. A fotografia foi, enfim, arte. Bom, a gente pode falar disso um pouco mais tarde também. mas eu, eu descobri, eu realiza quatro coisas, eu pensei ontem nisso, quatro coisas durante esses primeiros meses de fotografia. Primeira coisa é por que eu gostei da fotografia. Eu acho muito importante que a gente saiba por que eles praticam fotografia e não pintura, não dança, ou não teatro, não literatura. Eu sabia muito cedo, eu tive uma ideia do porquê. Esse porquê é muito simples. Porque, por mim, teve sempre na fotografia um elemento da verdade e um elemento da mentira. Eu gostei dessa dualidade, essa combinação combinação da verdade e mentira. Esse foi muito atreão para mim. Segunda coisa é que eu descobriu que eu gostei de fazer fotografias que representais que eu pensei, que eu sinto, bem mais que coisas que eu vejo em volta de mim. Teve um aspecto emocional, teve um aspecto um pouco abstrato das minhas preferências. eu pensava também bastante a origem da fotografia. Esse teve um impacto sobre mim muito cedo. Em 1836, não me lembro exatamente de idade, mas Miss Fornieps faz a primeira foto se a gente pensa, esse momento ele representa o quê? Não foi uma pesquisa por outra perspectiva de expressão, não foi o desenvolvimento de um processo conceptual que abre novos horizontes, foi um ato técnico. da câmera escura existe depois séculos e séculos. A gente sabia o que é uma imagem fotográfica. O nascimento da fotografia foi simplesmente a primeira vez que a gente conseguia fixar essa imagem, fazer com que essa imagem foi mais permanente. esse fato significa bastante coisa, significa o tipo de pessoa que foi atirada pela fotografia teve um perfil um pouco técnico e esse perfil teve um peso, não tem perfil neutro com esse mundo e por mim esse perfil explica bastante coisas que a gente vai investigar um pouquinho hoje. A última coisa é que eu não gosto muito de olhar fotografia. Eu gosto de fazer fotografia, mas olhar fotografia, portfólios, coisas, teve pouquíssimo coisas porque eu tive interesse. Por ser perfeitamente honesto, eu acho que a maioria foi redondante e boring e monótono. Eu tive a impressão que já vi mil vezes, então hoje é pior, com redes sociais, etc., mas eu adorava fazer, eu adorava fazer pela capacidade da fotografia de criar universos, universos que teve esse grão de verdade, um grão de mentira. Então, eu comecei com fotografia comercial por ganhar um pouco de dinheiro por viver, eu vou mostrar algumas coisas daqui a pouco. mas meu trabalho autoral, que foi 99% do meu trabalho, tem quatro fases desse trabalho, da minha vida, que continuam. Teve o período de 78 a 88, que foi minha período de fotografia analógica, um pouco de preto e branco, bastante de quatro cores, quadrocomia, e um pouco de bicromia também. Durante esse período, em 82, eu comecei a fazer composição musical, mas de maneira aleatória, por alguns coreógrafos em Paris, em Nova Iorque, mas essa atividade cresceu até 1988, quando eu virei em 89, compositor a tempo cheio. O segundo período foi justamente isso, de 89, a 98 ou 99, quando eu fui compositor de música para danse contemporânea, por video arte, por o cinema especial com 360 graus, imagens, etc. e por minhas grupos de pesquisa musical que se chama Private Circus. No meio desse período, até 2003, 2004, eu continuava a fazer imagens, poucos, mas eu continuo a experimentar, bastante scanning, bastante pesquisas de scanning, e um pouco de música, sempre, mas eu faço bastante consultoria com os governos da França, sobretudo em Champagne, na região de Champagne, e na China. Eu tive um vasto bagagem e experiência com projetos audiovisuais de diversos tipos, e em fotografia, e em vídeo, e em áudio, e os governos às vezes precisavam de audit, não sei como fala isso, David Link, quando você audit um projeto, quando alguém quer que você investigue a valididade, não somente financeira, mas técnica, estética, você faz uma análise, auditoria, auditoria, de grandes projetos culturais, e eu faço isso na França e na China, com um amigo muito querido, que faleceu um ano atrás, Dr. Tao Ho, que foi um arquiteto, designer, um artista, de grande nome, e cada vez que ele teve um projeto que teve audiovisual, uma coisa, ele me chamou em Paris, eu pego o avião e boom, para a China, a Guilin, a Xangai, bom, foi muito interessante, culturalmente e artisticamente também. E pela última período, de 2005, 2006, até hoje, é a minha período de novas mídias, e mais recente, depois, 2017, do transmedia, do trabalho de transmedia interativa, e do storytelling não linear. Então, tem essas quatro fases, analógico, um pouco de música, só música, um pouco de imagem, bastante scanning e pesquisa, e bastante consultoria, e da período de novas mídias e transmedia, mais recente. Então, durante todo esse período, eu dei aulas, mas não aulas em instituições, fora do American Center, eu vou falar disso mais tarde, mas eu sempre pensei que foi indispensável compartilhar bagagem que a gente tem, livre, todo, fala todo. Minha experiência é que a única pessoa que não tem vontade de compartilhar absolutamente tudo que eles conhecem são pessoas que têm medo de não ter boas ideias, mas é triste. Então, eu acho que a gente deve compartilhar tudo, a gente deve procurar esses encontros, e a gente deve provocar discussões. perguntas, eu acho que a arte contemporânea é uma forma de expressão em geral que deve levar perguntas, bem mais que fornecer respostas. Eu acho que provocar perguntas, provocar questionamentos é indispensável, e deixa aberto um grande campo para os visitantes e os participantes de eventos de viajar a maneira deles dentro do seu universo. E se seu universo tem coerência, ele vai provocar questionamentos, claro. mas dentro de todos esses anos e quase 42 anos das aulas e do workshops e de coisas, eu nunca pensei que eu fui um professor, menos então um mestre, mesmo se David foi muito gentil comigo. Eu acho que eu sou, eu falei ele, eu sou um revelador preto e branco, um revelador preto e branco, faz que a gente descobre a imagem latente de uma imagem, deixe para a luz. Mas eu sou revelador do potencial latente em gente, eu gosto de provocar gente, eu gosto que eles questionem onde eles são e por que eles tentam de viajar, viajar por lugares que eles nunca imaginam. eu acho que a noção de ser perdido é muito importante, muito importante. Eu tenho um pensamento um pouco diferente, normalmente, ser perdido é ruim, se você é perdido, você não sabe o que você faz, não tem coerência. eu acho que o mundo é dividido em dois grupos, gente que sabe que eles são perdidos e gente que pensa que eles não são, mas na realidade eles são. Gente que pensa que eles não são, normalmente eles têm uma filiação com uma instituição ou uma filosofia que dê um certo conforto, uma certa incertitude, mas gente que sabe que eles são perdidos tem dois grupos também, gente que pensa que esse não é bom e que tenta com desespero às vezes de não ser perdido, e o outro grupo minha que sabe que eles são perdidos e acho que isso não é necessário escapar, não é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente precisa saber fazer a gerência desse estado, o sucesso e a capacidade de fazer a gerência desse estado, e por mim, arte é exatamente isso, é uma maneira de fazer a gerência de seres perdidos. Então, antes que eu começo a mostrar coisas, eu quero falar um pouquinho do contexto dentro do que eu nasci como fotógrafo em 75. eu acho que eu nasci dentro de uma família que falei não bastante de arte, mas falei, sobretudo minha mãe, minha mãe falei bastante do renaissance, do Renascimento isso, e de música romântica do século 19, música que eu sou alérgico, mas bom, esse é um outro assunto. mas eu acho que aconteceu uma coisa no século 19, que vale a pena que a gente pense um pouco, fale um pouco, mas que eu vou falar lá em minha perspectiva, não é uma aula de história da arte, não é acadêmica, é minha perspectiva, mas é importante para entender os primeiros trabalhos que eu fiz. Até a época dos impressionistas, eu acho que em geral, no mundo occidental, a pintura foi dedicada em célébração, uma célébração ou de Deus, ou da noção de perfeição, ou de beleza, uma certa outra perspectiva sobre perfeição e outra perspectiva sobre uma coisa divina. Ou foi no contexto histórico dedicado ao personagem maior que da vida, eros, pessoas muito ruins, tudo foi enorme, grande, grandioso, e foi em celebração diretamente ou indiretamente à perfeição. Então, adeus. em anos 1860 e 70, tem os impressionistas que rompiu com o realismo da período antes. E esse foi um momento para mim de um poder enorme. Por quê? Porque eles cortavam o cordão umbilical com Deus, com perfeição, com uma celebração de coisas maiores que a vida. Porque a celebração que eles fizeram foi de coisas simples, de andar em um parque, de tomar um vinho ao lado do rio, de coisas de vida cotidiana, não somente da elite, mas do trabalhador também. Foi terrestre, uma celebração de coisas terrestres. E essa revolução conceptual, eu acho, eu não sei, mas eu acho que eles não dão conta do poder desse rompimento. Mas essa arte que durante séculos evoluiu tecnicamente, mas conceptualmente não bastante, entre 1860, 70, e 10 primeiros anos do século 20, teve mais mudanças, 50 anos, que 400 anos antes. Você dá conta que depois dos quadros de 6 anos, de Monet, de Pizarro e outros, Renoir e outros. Em 1907, eu acho, Picasso faz o quadro Les Demoiselles d'Avignon. Em 30 anos, uma evolução conceptual enorme, rápida. E, em realidade, esse período de 1905 a 1915, mais ou menos, essa década lá, teve o mesmo tipo de revolução em múltiplas artes. Em pintura, teve Picasso, Tandinsky, as primeiras abstractões. Uma música, teve Arnold Schoenberg e The Theory of Harmony, A The Theory da Harmonia, que inclui por primeira vez a notion de dissonance em estudo de harmonia. Eu acho que foi em 1913 ou 1914, teve a primeira apresentação de The Rights of Spring de Stravinsky ao Teatro de Champs-Élysées em Paris, que terminou como um émute. Teve manifestação, teve a polícia, foi a bagunça total, com gente que gritava essa não é música, é uma merda, etc. Teve uma evolução, teve uma coisa na área, de mudanças profunda, em todas essas áreas. e em fotografia também teve coisas. Não muito, mas em Alemanha teve Le Barhaus, que começou e que floria nos 20. Sobretudo graças do lado da fotografia, a moral linhagem e suas fotogramas e outras coisas. Foi a primeira vez que a fotografia foi elevado ao mesmo nível que pintura, música, literatura, texto, coisas técnicas, typesetting. E foi um período muito forte. Bertrand Brecht falou em um ensaio que ele achava que a fotografia foi o futuro da arte. Você imaginou? Em anos 20? Então, esse foi forte, esse foi importante. L'autre período um pouco chave dos anos 20 foi o surrealismo francês, com pessoas como Man Ray, todo esse movimento. Foi excepções. E teve uma certa promessa, teve uma certa esperança na arte, que a fotografia chegou, teve experimentação. E depois, em 1929, a crise econômica, depois, em 1933, os nazistas na Alemanha, o Barros vai embora, uma parte a Nova Iorque, uma parte a Chicago. e La Grande Depressão, dos anos 30, começou o que eu chamo o período sombra, o Dark Ages, da fotografia. Eu sei que bastante gente não concorda comigo, mas, por mim, antes do fim dos anos 20, início dos anos 30, até, 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 anos 60, não teve coisas muito interessantes, esse pecado falar isso, mas o fotojornalismo dominou, você precisa, o poder, o poder dos jornais cotidianos faz que a gente quer imagens da realidade que falam a verdade, e isso foi isso não foi bom para o desenvolvimento da foto autoral, o público não quer, fotografia vira uma fonte da verdade. Oi, Scott, sim, você falou de uma coisa interessante, que é esse momento de rompimento, com essa ideia de fotografia como representação da verdade, e ela deixou de ser um documento, e aí ela passa a ser a entrar no mundo das artes, fala um pouquinho para a gente dessa transição. Eu venho, eu venho. Essa periódia durava antes, no fim dos anos 50, início dos 60, com pessoas, Robert Frank faz um rompimento com o reportagem tradicional, teve pessoas, fim dos anos 60, início dos 70, com Stephen Shore, que mudei totalmente a perspectiva sobre landscape, fotografia, paisagens e coisas, e comecei a fazer outras coisas, Andy Warhol, a gente começa a ver fotografia como um elemento, e não como um objetivo final, como um ferramento só, com pessoas como Andy Warhol, mesmo como Robert Rochenberg, e Jasper Johnson, um pouco menos, mas, quando eu comecei, em anos 75, então, eu não teve bagagem, eu não teve bagagem fotográfica, eu fui neofita, eu fui novo, não teve cultura, e eu perguntei, como um meio de expressão artística pode enhorrar, porque fotografia em anos 50, 40, 50, foi quase a mesma coisa que 80 anos antes, e teve todas essas revoluções concepcionais em literatura, em música, em dança, em pintura, e a fotografia foi a mesma. Como é possível de passar de lado de todas essas revoluções e de ignorar a utilização de parâmetros tão importantes da arte visual que cor, escala e composição. Então, o preté branco dominar na fotografia. Mesmo, mesmo, a minha primeira exposição em Nova Iorque foi em 1980. Teve bastante galerias que começaram a mostrar fotografia em Nova Iorque e essa hipócrita. Minha exposição foi a única exposição em cor de Nova Iorque em 1980. Você vai mostrar alguma coisa dessa exposição? Sim, eu vou mostrar bastante. Tá, tá bom. Vai mostrar bastante. Legal. Então, preté e branco dominar. A gente pode falar longamente por quê. Eu acho errado o total, mas, bom, escala. Não teve noção de escala nas obras. Tudo foi 30, 40, ou 40, 50 centímetros. É péssima. por mim, que não teve bagagem fotográfica, que não teve formação, eu não entendo. Por que a gente se contenta disso? História, verdade, em 82, em Paris, 82, 83, eu fui na retrospectiva da Cate-Bresson, o Grand Palais. Eu acho que foi o Grand Palais. Teve 300 imagens, não sei, em quantidade enorme. Eu faço de fila, horas e horas e horas, e entrou. Cate-Bresson é um enorme talento, ninguém pode negar isso, mas, mas, eu entro na exposição e teve todas essas fotos, 30, 40, com a mesma montura, a mesma escala, o mesmo preto e branco, e foi como linha no muro. Sabe, na UTI, quando você é morto, a máquina que faz tum, tum, ela faz iiii. Por mim, foi isso. Eu olho de longe e falo, meu Deus, esse não é um universo, esse é uma série de fotos individual de um cara que tem um talento imenso, claro, mas, esse não é um universo, esse não me transporta, esse não muda minha vida. Eu tenho uma apreciação pelo talento e pelo trabalho, mas, esse não tem força. Então, prêmio preto e branco escala e composição, composição, tem bastante workshops, bastante, não sei, cursos, depois sempre sobre composição com fotografia. Eu acho errado, porque da minha experiência até anos 80, não teve muita composição em fotografia, teve enquadramento. enquadramento não é composição, é enquadramento. Composição existe em música, literatura, pintura, você começa com nada, nada, e você acresce essa coisa por construir um conteúdo. Esse é composição. O resto é enquadramento, esse não é por negar o talento necessário para um bom enquadramento, mas é por falar que não é a mesma coisa. Nem pouco. Nem pouco. Então, então, essas três coisas, eu, 25 anos, eu falo, bom, não tem escala, preto e branco domínio, não tem composição, realmente. Então, eu começo, eu vou mostrar com que bagagem eu comecei. Se eu pode, onde é minha mouse? Aqui. Share screen. tudo certo? Eu não vou fazer isso imediatamente tela cheia, porque eu quero escolher diversas coisas e mais fácil. Bom, eu sempre gostei do Modigliani, eu sempre gostei do retrato, de pinturas, de pessoas, mas eu sempre gostei do Modigliani porque foi plano, sem bastante detalhes, como fluidez de curvas e como um gestual simples, mas impactante. Eu amo esse trabalho. sempre gostei do Mark Rothko, bastante, bastante, teve um enorme impacto sobre mim nos anos 60 quando eu fui teenager. Primeira vez que eu fui a Nova Iorque com adulto, eu acho que eu tive 20 anos, eu vejo as exposições da MoMA e outros lugares com Abstract Expressionist com Pollock de Kooning, mas Rothko sempre teve uma coisa para mim, eu gostei dessa noção que um cor pode ter essa sutileza de evolução e pode falar tão forte para mim. Gostei da pop art também da 60, minha geração, sabe? Mas eu gosto do perfil chromático do pop artist com Lichtenstein com Andy Warhol aqui. Adorava a música de Steve Reich. Adorava. Teve um grande impacto por mim esse trabalho. Então, a última coisa e pode ser mais importante como impacto sobre minha fotografia foi Ukiyo-e. Ukiyo-e é lar japonês do século sobretudo 18, 17, 17. É woodblock printing e estampas de madeira. E o que eu gostei é a falta de matéria na pele, o fato que o contraste não é de luz, mas é de cor, mas ao mesmo tempo esse cor não é muito, muito, muito saturado, é mais sutil. Eu adorava a sutileza e o impacto desse elemento gráfico, plano. Então, então, essas coisas, retratos, Modigliani, l'abstract expressionist, la pop art, a música de Steve Reich, a música repetitiva, minimalista de Steve Reich, piano phase, violin phase, de fim de anos 60 e início de 70. E o que eu esse arte tradicional japonês faz que essa foi minha bagagem. Eu descobri muito cedo também o trabalho de Stephen Shore, que eu falo antigamente, eu sempre fui fascinado pela capacidade de Stephen Shore de falar de coisas e de criar imagens que falam de coisas importantes, aparentemente de nada. Não tem ação, só tem coisas banais, não tem um evento ou uma situação dramática, mas tem um poder. Eu tive fascinação. Então, eu tive em eu acho que foi em 76 três encontros na universidade com três fotógrafos, Wayne Michaels, Eugene Smith e Ralph Gibson. Eu fui aos três palestras e a gente pode falar com eles depois. e esses encontros Dwayne Michaels aqui, trabalho de Dwayne Michaels, trabalho de Eugene Smith, trabalho de Ralph Gibson. Esses trabalhos, essas palestras estavam em enorme impacto. Em realidade, eles mudaram em minha vida. Primeiro, Dwayne Michaels, porque ele teve um impacto, uma influência sobre minha concepção do poder conceptual da fotografia. Ele fala uma coisa, ele fala, gente não são os que a gente veja, gente são os que a gente sente e pensa. Por que a gente vai fazer fotos das que a gente veja em volta de nós? E eu pensei, ele tem razão, ele tem razão, por que a gente vai fazer fotos do mundo em volta de nós? A gente deve fazer fotos do mundo dentro do nosso cérebro, nosso coração. Eugene Smith, fotoreportor extraordinário, um cara que é um talento imenso, um cara de uma força moral incrível. Eu aprendi bastante sobre ela. Ele teve uma influência moral sobre minha perspectiva da fotografia. E quando ele fala, tudo é subjetivo. Se a gente é honesto, a gente precisa anunciar nossa posição e mostrar as imagens que defendem essa posição. Na neutralidade, objetividade, não existe. Esse teve um enorme impacto. E o terceiro foi Ralph Gibson. E Ralph Gibson, ele teve um impacto sobretudo sobre minha percepção da estética da fotografia e da organização espacial, espacial das imagens. da primeira vez que eu vejo essa foto de Ralph Gibson de uma série que se chama The Somnambulist. E quando eu falo esse mudei minha vida, não é uma exageração. Mudei minha vida. Tem essa foto, não tem nada central. A maioria de alimentos são cortados no bordo. não tem um evento, não tem, mais uma vez, não tem uma coisa extraordinária ou excepcional. Mas eu sou um pássaro. Eu sou com eles. Eu olhava, eu olhava, eu olhava, eu olhava essa foto. Discuti a sua palestra, olhava as impressões que ele peguei com ele e ele teve um grão enorme, enorme, mas as impressões de luminosidade, de beleza. É um momento quando todo mundo tentou fazer imagens com grão o menor possível. Ele teve essas imagens e eu falei com ele depois como você conseguiu essa luminosidade, essa fonte de luz. Ele dizia, a combinação do revelador, eu uso rodinal, esse de luz. Ele fala tudo, compartilhar tudo, e a partir de lá eu faço isso. Minha preta e branca foi isso, e o resultado foi extraordinário. e comecei uma pequena troca, quando eu fui a Nova Iorque eu contatei ele, ele faz uma pequena crítica do meu portfólio, quando o meu livro em 2015 saí pensar, sentir, ver, sair aqui no Brasil, eu pedi, eu podia usar essa imagem aqui por introdução do meu livro, ele disse, ah, sim, claro, a gente troquei livros, ele teve uma presença da minha vida conceptual da fotografia muito forte, eu tenho respeito pelo trabalho dele enorme. Então, esses encontros, encontros com as pessoas, o trabalho da minha bagagem, o Pioê, o Mark Rothko, encontros verdadeiros com Dwayne Michaels, Jim Smith, Ralph Gibson, eu vou falar da minha primeira conclusão de 42 anos de trabalho autoral. Eu acredito, realmente, duro com ferro, que a gente evolui graças aos encontros, e só graças aos encontros. se você não tem esses três tipos de encontros que eu vou falar, é muito, muito difícil evoluir, fazer um desenvolvimento forte. O primeiro tipo de encontro é encontros como hoje, com pessoas na nossa área, pessoas que têm um pouco mais bagagem que nós, outras experiências, da mesma paixão e dedicação, mas pode ter bagagem um pouco diferente de nós. O segundo tipo de encontro são encontros com pessoas em outras áreas, que não têm nada a ver com nossa área, e que usam enquadramentos concepciais e processos diferentes. É sempre bom entender essas coisas, encontrar essas coisas. É o terceiro tipo de encontro é encontro com outras culturas. E quando eu falo isso, eu não falo uma semana ou dez dias de férias em Tailândia, eu falo de dedicação a entender outra cultura, de passar tempo, de estudar a cultura, entender a cultura, de que maneira ela é diferente. Então, encontros com pessoas da nossa área, encontros com pessoas da outras áreas e encontros com culturas diferentes não tem nada por mim que pode comparar o poder desses encontros. Eles permitem o fato de ser perdido, de ser produtivo. Eles transformam o que pode ser desespero, inesperança e planos d'action. E isso é importante. Então, dá.